Olá a todos, meu nome é Walter dos Santos, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. O assunto ainda é a proposta de emenda à Constituição, PEC 06 de 2019, que visa modificar o sistema de previdência social no Brasil. Dentre as discussões sobre a reforma da previdência, um dos tópicos, sem dúvidas, mais falado é o benefício de pensão por morte. O texto aprovado pela Câmara dos Deputados sobre a reforma da previdência prevê o pagamento da pensão por morte para viúva ou viúvo Um percentual no valor de 50% do valor da aposentadoria vai determinar quanto passará a receber o dependente do segurado falecido. Assim, o viúvo ou a viúva receberá 50% mais 10% como dependente, além de 10% por filho, se houver, até atingir a maior idade. E o tópico seguinte, sem dúvida, fora um dos mais discutidos durante as reuniões. Se o benefício de pensão por morte for a única fonte de renda daquele dependente, o valor não poderá ser inferior a um salário mínimo vigente à época. Dito isto, eu quero te convidar a conhecer este site, a fim de que você possa dominar cálculos previdenciários e faturar até duas vezes mais. Você sabia que de cada 10 benefícios concedidos pelo INSS, estima-se que 8 estão abaixo do valor? Quer saber mais? Corre no link na descrição do vídeo e veja todas as explicações neste site. Um forte abraço para vocês, fiquem todos atentos, até a minha próxima publicação.